Ontem pela manhã eu passei por lá e essa capivara estava lá na calçada ainda morta. Eu não vou mostrar essa imagem porque é forte, tá? Eu não vou mostrar, ela vai ficar nubladinha desse jeito, meio embaçada a imagem. E o pior, hoje pela manhã nós pedimos para a nossa equipe ir para lá. E adivinha? Ela estava do mesmo jeito, no mesmo local. Será que só vão recolher amanhã? Não tem plantão na prefeitura de Londrina? Enche a tela. Um agente de trânsito continua ali, às margens da rua Prefeito Faria Lima, que liga a zona oeste à área central de Londrina. O trabalho dela ali é fiscalização de trânsito, fazer a multa. Porém, se você andar um pouquinho mais, chegar sobre a ponte do Lago Icapó, você vai encontrar aqui um animal grande, de grande porte mesmo, atropelado, morto nesse ponto. É uma capivara. Dá só uma olhada. O bicho está ali, morto, cheio de mosquitos. E o mau cheiro já começou, né? Exalar. Quem passa por aqui realmente custa acreditar que esse animal foi atropelado e que até agora ninguém veio retirá-lo, né? A prefeitura não apareceu por aqui para retirar o corpo desse bicho aí. A fiscal continua fazendo o trabalho dela. Afinal de contas, um agente de trânsito está multando. Porém, até agora, ninguém recolheu o animal. O atropelamento, segundo testemunhas, aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Um carro bateu no bicho, não parou, simplesmente foi embora. O animal morreu na hora. Olha só. Está aqui, bem na passagem, na calçada, utilizada por pedestres. E o que chama a atenção das pessoas é o bicho, simplesmente aqui, exalando esse mau cheiro. De vez em quando ele fica tomando sol do outro lado ali, fica ali no campo ali, ó. E sempre tem uma turma que anda correndo atrás aí para pegar. Agora, dá dó de ver um bichinho morto igual aquele ali? Dá dó, vixi, dá. Eu vi que o senhor passou olhando ali, dando olhada. É, de lá eu vinha vindo, eu pensei que era um cachorro, mas ó, a coitada ia atravessando, o carro atropelou ela. Isso é um absurdo, rapaz. Matar um animalzinho, né? O povo passa na velocidade grande aqui, atropela, não está nem aí. Terrível, terrível. Cara, falta de respeito. Vinha ali que o senhor estava olhando para ela, dá dó, né? Dá dó. Agora esse corpo, não tem que tirar ele daí, não? Ah, tem que tirar, né? Não pode cair não daqui, já está fedendo já, né?